Bom dia JC, bom dia comunidade da URBES, comunidade acolhedora, comunidade que está nos apoiando em mais este projeto. É um motivo de muita alegria e gratidão. Gratidão a Deus primeiramente, gratidão a todos que contribuem para que este projeto torne-se realidade aqui nesta comunidade. Então, aqui temos os nossos irmãos Calebes, que dedicam um mês inteiro de suas férias para estarem realizando esta atividade, tanto de levar a mensagem de Cristo Jesus, o Evangelho, quanto de estar ajudando ao próximo. Então, nós da Igreja Adventista somos agradecidos grandiosamente por mais este projeto. E agradecemos também as autoridades que nos ajudam, o prefeito Antônio Jorge, o secretário de Saúde Álvaro Neiva, aos nossos amigos que ali estão, o Magno, a dentista, enfermeiros, técnicas de enfermagem. E só temos a agradecer que este não seja o último e que seja assim o começo de vários da Igreja Adventista e também do Calebe. Agradecemos a Deus primeiramente e agradecemos a todos por esta grande colaboração. Que Deus assim continue nos abençoando grandemente.